O homem não quer ser identificado porque tem medo de ser perseguido mesmo sendo concursado. Há cerca de cinco anos ele paga um empréstimo consignado e nunca tinha tido problemas. Até que esse ano começaram a chegar na casa dele alguns avisos de cobrança como este. Ele ficou sem entender, já que todos os meses a prefeitura desconta o valor da prestação no salário dele. Eu levei um susto porque pobre a única coisa que tem é o nome. Então eu me dirigi até o tesoureiro na prefeitura. Aí lá informou que estava em atraso e que eles iriam acertar. O problema foi além. O nosso entrevistado tem o sonho de ter a casa própria. Escolheu, fez toda a negociação, mas o financiamento foi negado. Quando começou a andar os papéis do financiamento da casa, parou. O processo parou. Por causa dessa pendência. Outro funcionário público de Caldas Novas também está preocupado com essa situação. As dívidas se acumulam mês a mês. Ele tentou um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mas não conseguiu. Depois de eu procurar várias vezes e eles me informar que estava bloqueado, que era problema na Caixa, que era problema no sistema, eu procurei a Caixa Econômica Federal e eles me informou que não, que lá estava tudo ok. Que eu só precisava levar a carta margem e os contra-cheques para eu estar fazendo o empréstimo. Quando eu procurei a secretaria, eles enrolaram, tentaram um monte de coisa para ler ativa, até que eles pegou e me informou que não, que eles não estariam entregando a carta margem, porque o empréstimo seguidor estava dando muito problema e dor de cabeça. O problema chegou até a Câmara de Vereadores da cidade em fevereiro deste ano. O secretário de Finanças, Jorge Humberto, veio até a casa para dar esclarecimentos e disse que precisava de um tempo para negociar com a Caixa Econômica Federal. Até então, os cinco meses que estavam em atraso foram pagos. Só que agora, tem dois meses que a prefeitura não faz os repasses ao banco e os avisos de cobrança voltaram a chegar. Não consegue repassar um dinheiro que é descontado em folha. Isso é propriação e débito, isso é crime e dá cadeia. É uma situação muito complicada, porque é uma coisa que é um direito da gente e a gente contava com isso.